Eu sou da noite, essa vida é louca Gasto meu cash todo, todo eu enroloco Faleci a brisa, faleci o soldo Norte de 100 lotando meu boss Norte de 200 lotando meu boss É muito cash lotando meu boss Tô trabalhando tudo quanto você dó E eu agito o baile com os crios irmão Pode colar que não tem vacilão E as casada não é opção Chama a solteira que hoje tá bom Se os ratos colar vai tomar rajadão Que eu saco as corrente, o brilho é forte Canta as donzela no bolso, o malote A mesa tá cara, bebida e portada Tem combo de tudo e o uísque com bar O uísque com bar Fica excitada jogando a rabo Tá marolando nessa fumaça E a doblo tá esperando na praça E ela fica louca de uísque com bar Uísque com bar, uísque com bar Tô do Puga na pista de XRE Portando uma clock Não posso perder, passando a 200 Você não me viu, deixei no final E atrapa de fuzil Brá, 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 brá Você nunca me viu, rapapá Leomi e Holanda roubando a cena Tô a mina me olhando, acho que tem problema Calupa na vista, desfaço o olhar Curtindo o naga e fumaça pro ar Que o sol tá bacana Os moleque em brasas, as amigas se olha pra nós Joga a rabo no grave, ela desce Eu tô pirando Mano, essa mina tá sensalizando Então pra ficar make, pra ficar clean Leomi, ó Chama as gata pra mesa e desce o gin Desce o gin, ó Desce o gin, com qualquer preto Chamei as rapi pra colar na mesa Ela, ela colou, a noite passou O jogo virou, a Eletica, ó As mina tá olhando, nem agora? Vamo arrastar pra doblô Vamo arrastar pra doblô Vamo arrastar pra doblô Põe na doblô, põe pra eliminar Ela tira palcinha Ela joga pro avô e salta Pau, botadão, cava mulher Rebola esse putão, garota safada Com o pestural, a tua sentada Tá vendo a menor cheiro no pescoço Pichando o cabelo, que ela tá tarada Que ela quer no pelo, vai sobe e desce Ela grava a bitch, passa no snap Garota safada, toma vara Agora aguente, não fala mais nada Sua atentada, a mais brava Oh bitch, apaixonei na tua rada Oh bitch, apaixonei na tua rada Como é que a tua rada Não fuga na pista de XRE Portando a Glock, não posso perder Passando a 200, você não me viu Destino final, tropa de fuzil Tropa de fuzil